Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade. É o fechamento do nosso mercado direto ao gráfico semanal. E olha o gráfico semanal, rapaz. Continuamos na briga com essa linha de tendência de baixa. Difícil de romper, viu? O gráfico diário, nosso mercado abriu lá embaixo, confirmando o sinal feio e depois voltou. Está retomando o pessoal da ponta comprada e entrou com tudo, como você pode ver nos 60 minutos. Esse aqui é o nosso mercado hoje. Abriu lá embaixo, desceu mais um pouco e depois para o alto com força. Para você que opera o mini índice, dia de operar na ponta comprada e colocar dinheiro no bolsito. Dá uma olhada no dólar. Dentro do caixotão e perdendo esse suporte aqui, fica muito bom para a gente. Dólar para baixo, menos pressão na inflação, poucas chances da taxa de juros voltar a subir. Isso, claro, para renda variável é muito bom. Vamos dar uma olhada lá fora. O S&P 500 está em correção. Olha aí. Tocou um fundo, fez aqui a sua tentativa de retomada. Está aqui com fundo mais alto, separa com fundo mais alto e rompe o topo. É gráfico diário. Claro, é mercado para o alto e isso pode ajudar muito o nosso mercado. O S&P 500 agora negativo, 0,60. O Petróleo Brand Futuro, 1,58 para baixo. Vamos direto aos percentuais do dia. O nosso mercado levemente positivo, 0,18. Foi muito pior, então está bom. Dólar levemente negativo, 0,19. Bitcoin, para baixo, esmal, para o alto e fixo. Está negativo dentro da estabilidade. Ações em destaque na ponta comprada. Cash 3, 7,32. Tiamaga, Emiglu, 6,80. Amer 3, 5,03. Ekor, 3,94. E Marfreig, 3,76. Para baixo, SMTO 3, 4,14. Enev 3, 4,11. Vale 3, 2,73. E Brap 4, 2,31. Fechando. E Duque, 2,31. Se Vale ou estivesse para o alto, a gente já viu um mercado bem bonito. Rapaz, Vale não ajudou. Já mostro o gráfico para você. Agora, dá um pause aqui. Anota tudo, porque tem ação. Está valendo muito a pena fazer um bom estudo. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado e começando o nosso vídeo de hoje. Eita. Essa aqui a gente vai falar depois que essa ação subiu mais de 30% hoje. Fica no vídeo para não perder a ação, tá ok? Cash 3 na tela, um dos destaques do dia. Teve muita gente operando no risco, mas está difícil demais de pegar a ação. Ela tocou o 1,04 e partiu, rapaz. Quem está dentro está bonitão. Subiu quase 30%. Quem está fora precisa aguardar um pouquinho, tá ok? Petra e 4. Olha aí, Petra e 4 dentro do caixotão. Dom, você desenha esses caixotes e a ação fica presa aí dentro. Não tem nada a ver com isso, rapaz. Agora é aguardar para ver para onde vai a ação. E olha, pode ter muita gente entrando por causa de dividendo e a ação mergulhar. E aí, de repente, não vale a pena o dividendo, viu? Presta atenção. Faz conta. Vale na tela. Vale, como eu disse, vale não ajudou hoje. Olha aí. Fechou ontem, abriu hoje para baixo. Está dentro do caixotão esse movimento aqui para o pessoal amanhã. Vai ser ótimo para operar no day trade. Quem quiser as marcações no vídeo de abertura, coloca aí nos comentários. Me deixa saber. E agora, BBAS3. Esse aqui tem muita gente de olho, rapaz. O banco que mergulhou. Agora tenta fazer uma retomada, mas olha o dia de hoje. Preste atenção nesse candle aqui. 10 horas da manhã e depois caixotão. Isso aqui amanhã para o pessoal do day trade. Certeza. É um prato cheio para tentar colocar aquele dinheiro no bolseto. Quer as marcações no vídeo de abertura de amanhã? Coloca aí nos comentários. CP, LE, meia dúzia. A ação que partiu foi embora, rapaz. Ficou longe demais da média de 21. No diário. Pode fazer uma correção no diário. O pessoal vai chamar isso aqui de engolfo, viu? Mas se perde o fundo, vem buscar a média. É uma correção forte. Protege a operação. Amer3. Mais uma ação que a gente fez um estudo. Joga no semanal, rapaz. É franca a tendência de baixa. 60 minutos. O que o amigo Dom disse? Olha, fundo, topo. Fundo mais alto. Rompendo o topo. 15,36. Para quem fez a operação, dá uma olhada aí. Bateu primeiro, segundo alvo. Stop acima da entrada. Dinheiro no bolseto. E agora? Deixa essa menina andar, rapaz. Cuida da operação. Tia Maga, emiglu. Outra ação que a gente colocou. Linha verde. 4,49. E olha aí, já bateu primeiro, segundo alvo. Stop acima da entrada. Dinheiro no bolseto. E deixa essa menina andar. Dá uma olhada nessas médias aqui. São as médias do setup do semanal. Podem te ajudar muito. Negra, 21. Rosa, 9. Amarela, 5. Todas elas são simples, tá ok? Agora vamos para LWSA3. 11,47. Faz aí o seu bom estudo. Olha o dia de hoje. Acompanhando o mercado, a correlação. Dá atenção e aprende um pouco mais a cada dia. Marfrig na tela. Um gráfico muito difícil. Tocou um topo. E olha, movimento para baixo e agora movimento para o alto. Está todo mundo de olho no 11,76. Rompendo esse topinho, nesse candle de euforia de 10 horas da manhã, que é o famosíssimo... Isso mesmo. Cachorro, o véio da monganga, que quase sempre leva novato novato para a correção. Não, dá atenção. Prio 3 no diário. Ficou longe da média de 21 no diário. O que acontece? Está andando de lado aqui no diário. Se acontece alguma coisa no mercado, o que acontece com uma ação que está longe da média de 21? Ela tende a corrigir forte e buscar a média. Se a ação andar de lado aqui alguns dias e a média colar no preço, grande é a probabilidade da ação fazer o quê? Continuar na sua jornada para o alto. Tocou aqui, rapaz, uma mínima e partiu? Partiu com força. Quem está dentro, cuida, protege, porque o mercado não brinca, viu? Para descer e buscar a média é um vento. Nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, eu coloco para você, rapaz, as maiores altas do dia também. Olha aí. As maiores baixas estão no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram de graça para você. Para você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp ou Telegram, domb3.com.br, entrou no site, desce até o rodapé. Aqui um botão, clicou, vai para o grupo do Telegram. Aqui outro botão, clicou, vai para o grupo do WhatsApp. Muito obrigado pela sua presença. Essa lá é de graça e a gente continua estudando junto. Agora, raiz e quatro na tela. Outra que está aí para o alto, bonita. 3,95. E olha o tamanho da perna. 20%. Teve quem operasse o rompimento desse topinho, verdade? Eu não. Agora, se você operou, me deixa saber. Coloca nos comentários. E RBR3, sua linda. O amigo Dom diz, espera, espera. Vocês viram o filme Coração Valente? É mais ou menos daquele jeito. E aí o amigo Dom coloca uma linha verde. R$1,00 cravado. Quem fez a operação, dá uma olhada aí, rapaz. Bateu primeiro, segundo alvo. Dinheiro no bolsito. O stop está acima da entrada e agora cuida da operação. Desceu, pegou o stop e saiu. Voltou a subir? Pode ser que muita gente se interesse no rompimento desse topo. Isso aqui é uma nova linha? Coloca nos comentários, me deixa saber. A dona Oi. Olha aí, rapaz, menina. Está aqui. R$0,30. É onde todo o pessoal da ponta comprada está de olho. E o pessoal do Day Trade aqui no 28, viu? Tem muita gente colocando dinheiro no bolsito na Oi todo dia. E é por isso que não faz o grupamento. Eu não posso falar isso aqui no YouTube. Já falei lá no nosso canal do Telegram. Deus me livre de arrumar problema. Agora, fica de olho, porque se rompe aqui dentro do horário do operacional, desperta todo mundo da ponta comprada. Via na tela 3,24. Quem está na operação, cuida da operação. Não deu alvo, não deu stop. É operação em andamento. E olha, não deixe o emocional sabotar a sua leitura e o seu operacional. Na tela para você agora o gráfico do Bitcoin, 60 minutos. O Bitcoin levemente positivo. E está aqui o suporte, que o Bitcoin não pode perder. Perdendo aqui, o pessoal da ponta vendida vai empurrar na venda. O Bitcoin está fazendo a correlação com quem, gente? Com o S&P 500. Olha o movimento do S&P 500. Subendo, vai o Bitcoin. O movimento do S&P 500. Descendo, vem o Bitcoin. Então, dá atenção para ver se o movimento do S&P 500 para essa correção. Se volta a fazer subida rompendo o topo, consequentemente, pode carregar o Bitcoin. Você vai estar despreparado, desatento? Claro que não. Tem a linha verde aqui. Tem esse topinho, onde todo o pessoal da ponta comprada vai estar de olho. Nós temos um grupo no Telegram, onde eu coloco para você essas marcações, onde tem vídeo te ensinando a configurar essa plataforma, link para você baixar. Eu fico ouvindo de pessoas que não abrem a cabeça que criptoativo não é investimento. Gente, qualquer coisa que você pode colocar um dinheiro que você sabe que está correndo risco com ele e pode correr esse risco, e esse dinheiro pode multiplicar, é investimento. Você só tem que garantir que está colocando um dinheiro que pode correr o risco. Você não pode colocar além daquilo que você pode se arriscar. Eu me expus a uma oportunidade. Com risco controlado, estou indo bem em qualquer mercado, não só no criptoativo. Aprende isso rápido, porque isso pode te levar a um ponto que as outras pessoas nunca alcançam, que é o resultado. Esse aqui é o nosso grupo de operadores. E aqui as marcações que eu coloco lá no nosso grupo de operadores. Como você pode ver aqui, uma compra no R$116,370. E olha aí, o mercado rompeu, uma compra muito bonita. Deu para colocar dinheiro no bolsito. Aqui uma venda no dólar. Olha que venda linda. É isso que a gente faz no grupo de operadores. Se você está operando mini índice, mini dólar e não está tendo resultado, considere fazer parte do nosso grupo de operadores. Custa R$100,00 por mês. Você fica do dia 1º ao último dia do mês comigo lá todos os dias, desde a abertura do mercado, colocando linha azul e linha vermelha para você melhorar a sua leitura, o seu operacional. E assim, alcançar aquilo que você quer no mercado, que é resultado. Para fazer parte do nosso grupo de operadores, você chama no WhatsApp. 21-999-425-432. Agora, a pedido da Michelle. N-E-X-P3 subindo mais de 18%. Oi, Zadon. Está baratinho, Dom. Será que é uma oportunidade? R$0,49. Dá uma olhada nesse gráfico semanal. É franca tendência de baixa. A ação está indo a quase zero. Vamos para o gráfico diário. Franca tendência de baixa. E hoje, o dia que está aí, olha, um dia bonitão para o alto, devolvendo um pouco, 60 minutos. O que a gente tem no gráfico? Nada no gráfico, rapaz. A ação para baixo, fazendo aqui hoje uma perna para o alto muito bonita. Mas se você compra euforia, pode vender o quê? O pânico. Dá uma olhada no volume aqui. Eu vou colocar no diário. Dá uma olhada no volume aqui. Se você entrar, de repente, com uma quantidade de dinheiro aí, com uma ação dessa, você move o gráfico e depois tem dificuldade de sair. Dá uma olhada, viu? Muito importante. Quando você acha que a ação está barata por causa disso aqui, olha, o preço na escala, você não está avaliando direito. O que diz se uma ação está barata ou não, são os fundamentos dela. Você pode ter uma ação a R$150,00 estando muito barata. Porque se eu estou vendendo na bolsa uma ação a R$150,00 e os fundamentos dela dizem que ela vale R$190,00, R$230,00, essa ação de R$150,00 está baratíssima. E você pode ter uma ação de R$0,49,00, que está muito, muito cara. Você vai ver os fundamentos, faz a conta todinha e a ação está negativa, está devendo. Não tem nada ali. E você está pagando R$0,49,00 e achando que está barato. Eu não estou dizendo que é esse o caso. Eu não estudei essa ação em questão. Eu estou dando um exemplo para você que é novata, novato no mercado, e que fica olhando só a escala de preço de uma ação para dizer o que é barato ou o que é caro. Você tem que aprender um pouco mais a cada dia. Vai no RI da empresa. Toda empresa, você vai lá no Google e coloca RI, aí bota o nome da ação. Vai aparecer a relação com o investidor. E aí você dá uma olhada nos múltiplos. Existem outros sites que fazem o mesmo trabalho. Preste atenção. Se você não sabe o que está fazendo, para. Aprende primeiro e depois você faz direito. Não vá atrás da conversa de ninguém. Eu não vejo nada para operar aqui. Não sei se a ação é boa ou se a ação é ruim. Não me cabe aqui dizer isso. Graficamente falando, não tem nada para analisar. E eu venho aqui dizer para você que barato não é isso que você está vendo aqui. São múltiplos, mas a constatação daquilo que o mercado está pagando. Aprende isso rápido, sai barato. Demora para aprender. Custa caro, viu? E está aí a ação que subiu quase 50%. 50%, rapaz, menina, só hoje. Mas já devolveu bastante aqui. E como você pode ver, já está longe demais da média de 21 no diário VI VR3. Presta atenção, porque quem ouve, cuidado, não ouve, coitado. Para você que é mais antigo aqui no canal, deve ter operado nos tempos menores esse sinal e colocou um dinheiro no bolsito, tenha paciência, viu? Pode te pegar aqui e te trazer na média e se perde a média, aí você segura e paga o pato. Aqui um link para você baixar a plataforma que eu uso para te dar aula. Aqui o vídeo que você aprende a configurar. Aqui o link para baixar a plataforma de criptos. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o nosso conteúdo. Até amanhã, 9h21 da manhã, com o nosso vídeo de abertura de mercado, se Deus quiser.